Praça da Conquista Vila Matilde Uma multidão a cada final de semana Jovens de toda a cidade juntos para dançar o som da número um de São Paulo A Tocô 1997 Tocô, a mais importante casa noturna que o Brasil conheceu Fechava suas portas 2017 Mesmo depois de 20 anos, a chama continua forte No coração daquela legião de fãs Que jamais esqueceu os grandes momentos vividos naquela pista Tudo isso e muito mais você vai recordar na Festa da Tocô Sexta, dia 10 de março, no Salão Nobre do Corinthians Uno, dois, três, catorze Show ao vivo com U2, One Love Tocando os grandes sucessos da maior banda do planeta E mais, os DJs Cardico Vadão Ricardo Clunfle Com o melhor dos anos 70, 80 e 90 Festa da Tocô Sexta, dia 10 de março, no Salão Nobre do Corinthians Garanta já seu ingresso pelo site ticketbrasil.com.br Ou nos pontos de venda Loja Stent Beach Shopping Espenha, Tatuapé e Aricanduva Loja Poderoso Timão, Praça da Tocô Mega Loja Parque São Jorge e Embaixada Dance Music Informações em reservas de mesa 3996-4928 e 96465-6625 Festa da Tocô